Olá, pessoal, tudo bem? Bom, com essa aula nós iniciamos a segunda unidade da disciplina. Aqueles que decidiram, né, que após a decisão conseguiram acompanhar toda a linha de aprendizagem, a trajetória de aprendizagem que eu elaborei para vocês na primeira unidade, vocês já estão sapos, né? Vocês já vão sabendo o que é ciência, as principais fontes de conhecimento e quais dessas podem ser consideradas científicas. Vocês também já sabem, né, como cada escola do pensamento científico, da epistemologia, permitiu que nós chegássemos no estágio atual. Falamos sobre os principais problemas, né, do que tange ao que é ciência, a fazer ciência, que são os problemas da demarcação e da indução, né? E de tal modo que depois de toda essa discussão, né, de vários autores que nós tratamos, nós estamos aptos a começar a falar um pouquinho mais de questões práticas que eu estou pretendo fazer nessa unidade, tá? Mas lembre-se, né, o professor aqui gosta sempre de trazer algumas questões mais teóricas para vocês antes de entrar na prática, né? Porque eu entendo que sabendo por que estão fazendo, por que nós estamos fazendo determinada prática, se torna mais saudável, se torna mais prazeroso fazer aquilo que estamos fazendo, porque algumas coisas, sendo bem sincero, são até mais chatinhas de serem feitas, né? São mais chatinhas de serem feitas. Então, vamos a essas aulas, né? Essa partinha chatinha aí, né? Então, eu quero começar aqui com vocês, deixa eu só pegar aqui o pointer, né? Então, o que eu quero falar hoje com vocês é exatamente sobre os tipos de trabalho científico. Então, vocês vão trabalhar aí, vão desenvolver atividades relacionadas à sua monografia, né? E vocês precisam saber que dentro dos tipos de trabalho científicos que existem, onde está enquadrada a sua monografia, né? Então, vamos lá. Então, vejam, eu costumo dividir os trabalhos científicos em dois grupos. Primeiro, o grupo da comunicação e segundo, o grupo de trabalhos acadêmicos, né? Os trabalhos voltados à comunicação, aliás, tanto a comunicação como os acadêmicos, eles têm um objetivo claro, que é publicar, que é tornar públicos os resultados das pesquisas que os dois fizeram. Então, os dois fazem pesquisa científica, seguem métodos científicos, né? Então, nisso eles não se diferem. Eles se diferem só nos objetivos finais, né? Então, enquanto os trabalhos voltados para a comunicação têm o objetivo claro de disponibilizar a conclusão da pesquisa para outros cientistas, né? Para outros economistas, no nosso caso, os trabalhos acadêmicos, as pesquisas acadêmicas, têm como resultado, ou melhor ter como objetivo, a obtenção de um título. Então, por exemplo, você quando começar a desenvolver a sua monografia, o objetivo da sua monografia, ainda que você tenha amor pela pesquisa, etc, 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 mas o objetivo da sua pesquisa, do seu trabalho, da sua monografia, é obter o título de bacharel em ciências econômicas, certo? Enquanto que lá na comunicação, não. O objetivo, claro, é publicar um artigo. Então, você publica um artigo ou um resumo no congresso, o que seja, mas, e aí, a partir dessa publicação, os seus pares, né? Os outros economistas, no nosso caso, conseguirão saber, ter acesso àquela conclusão que você gerou. Então, veja que tanto os trabalhos acadêmicos quanto os de comunicação, eles são resultados de pesquisa científica. Não diferem nisso, como eu já disse para vocês. E, por serem científicos, eles são postos à prova quando publicizados. Então, os dois são publicados, os dois são apresentados à sociedade. O que muda o objetivo, tá? Como nós já dissemos. E nós falamos também, na última unidade, sobre a tal da comunidade acadêmica, né? Então, é essa comunidade acadêmica que vai dizer se aquele artigo que foi publicado em uma revista ou foi publicado junto com o seu resumo ou qual o resumo no congresso, e também a monografia, a tese, a dissertação, se eles são trabalhos, de fato, científicos e que adicionam alguma coisa para a ciência, tá? Então, vamos abordar, então, alguns trabalhos acadêmicos, né? O que diferenciam e tal a nossa comunicação científica. E aí nós concluiremos a aula com... E falando um pouquinho mais sobre a nossa querida comunidade científica, ok? Então, vamos lá. Então, trabalhos acadêmicos. O primeiro trabalho, que, assim, é o mais conhecido, de vez em quando a gente chama outros trabalhos de tese, né? Então, em tese, né? Geralmente a gente fala isso no dia a dia ou qualquer coisa do tipo, né? Mas o que é uma tese acadêmica? Primeira coisa, quando você fala de tese, link com doutorado. A tese, então, é o produto final de um curso de doutorado. Então, um doutorando, então, quando ele passa quatro anos estudando, o que ele quer é, no final, entregar um título, ou, melhor dizendo, um trabalho que nós denominamos tese, tá? Então, ó, é um trabalho acadêmico que apresenta o resultado da investigação complexa e aprofundada sobre o tema mais ou menos amplo com abordagem teórica definida. Então, veja que a tese, ela é abrangente, né? Tem uma investigação complexa, eu já vi aí algumas teses que têm duas, três, quatro metodologias diferentes, porque o autor, ele precisa chegar numa inovação, que é outra característica nas teses, nós precisamos inovar quando nós produzimos uma tese, mas uma inovação de fato, né? Uma inovação que vai trazer um benefício, um novo caminho a ser estudado. Mesmo que tangencialmente, mas vai trazer ali algo de surpreendente, né? E por isso, ela acaba sendo mais complexa, né? Mais aprofundada. Eu preciso aprofundar mais ainda do que vocês vão fazer na monografia. Então, na tese, eu sou mais aprofundado na literatura e nas metodologias, e muitas vezes eu preciso combinar teorias diferentes e combinar algumas metodologias para poder chegar, percorrer o caminho que eu tracei para chegar na minha conclusão, no teste da minha hipótese, tá bom? Então, veja, né? A tese deve ser elaborada com base em uma investigação original, completamente original, tá? Constituindo-se em real contribuição para a especialidade de questão na nossa área de economia. É feito sob a coordenação de um orientador, né? Um doutor, e visa a obtenção do título de doutor, ou similar, que seria um pós-doutor, tá? E a dissertação? A dissertação é um trabalho que nós fazemos para obter o título de mestre. Tá bom? O documento que representa o resultado de um trabalho experimental, então eu já estou realizando um experimento, né? Ou exposição de estudo científico retrospectivo, né? Um resgate de algumas coisas que já foram feitas. E o principal diferencial aqui para a tese é que a dissertação também é um pouquinho complexa, nem tanto quanto a tese. O tema, ele é um tema só, você não está juntando várias questões, várias teorias, enfim, para chegar aí numa conclusão final. E esse tema, ele é muito bem delimitado, né? Na sua extensão. O objetivo, basicamente, é de reunir, analisar e interpretar as informações que esse mestrando conseguiu organizar. E a monografia? A monografia, ela pode ser cobrada em um curso de especialização e de graduação, tá? A monografia, portanto, para vocês, como eu já disse, ela é o trabalho que vocês terão que realizar e publicar para que vocês tenham acesso ao certificado de bacharel em ciências econômicas, tá? Mas uma especialização, geralmente, o que se pede também é uma monografia, tá? Em termos práticos, uma monografia é mais simples, tá? O alcance da pesquisa é menor, as exigências são menores, o grau de leitura, de aprofundamento na literatura é menor. Então, geralmente, você pega ali um autor, né? E complementa a literatura com quatro, cinco, seis, sete artigos, né? Mas a base teórica é aquela ali mesmo, você não tem um debate entre outros autores, né? E os objetivos, né? Também são mais simples, né? E muitas vezes um objetivo só e assim por diante, tá? Então, veja que a monografia, ela é mais restrita, né? Ela é mais direcionada, né? Você pode, muitas vezes, pegar um trabalho já publicado, por exemplo, sobre, sei lá, São Paulo e, por algum motivo, você percebeu que ele também pode estar explicando ali o seu problema, né? Então, você pega aquele trabalho e aplica aqui no Mato Grosso. Você não vai copiar o trabalho e cometer um prazo. O que você está fazendo é pegar aquela ideia, inclusive você vai citar esse artigo, você pode até dizer que a ideia surgiu a partir dessa leitura, mas se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente citá-lo ao longo do texto, usar a metodologia, enfim, né? A forma que ele fez o trabalho. E aí você pega aquela ideia e aplica aqui no Mato Grosso. Então, é um trabalho novo porque você está pegando a ideia que já foi publicada, mas aplicando em uma região que ainda não foi abordada por meio dessa ideia. Então, o quadro resumo que eu quero trazer para vocês, vejam bem. Então, o título, né? Qual o título que a tese me permite obter? Doutorado, dissertação, é o mestrado e monografia, tanto a graduação quanto a especialização. Qual que é a amplitude, né? A amplitude do tema, né? Na tese é alta, na dissertação média e na monografia você tem média e média baixa, né? Porque a monografia da especialização, ela já tem um pouquinho mais de exigência, né? Porque você já está sendo especialista em uma sub-área dentro da sua área. A profundidade, né? O tom a fundo você vai naquele tema, naquele assunto. Então, obviamente que na tese é mais alta, assim como a originalidade, né? Então, de fato, a tese é uma coisa nova. Geralmente as teses geram livros, né? Se você tem uma ideia. A dissertação média nas duas, graduação baixa nas duas, né? No caso da monografia. E na especialização, a profundidade, ela já é média e média baixa. Na especialização, a originalidade também é baixa, assim como na monografia. O ponto interessante aqui é o seguinte. Como eu disse, a monografia nós podemos simplesmente replicar alguns trabalhos já publicados. Ou pegar ideias já prontas e aplicar em determinada empresa, em determinada cidade, né? Pega uma teoria, sei lá, pega lá a teoria keynesiana e aplica a Mato Grosso, né? Para saber se o que a Keynes escreveu sobre uma economia se aplica aqui a Mato Grosso, né? Então, veja que eu não estou trazendo inovação. Estou só vendo se aquela teoria, de fato, se aplica aqui ou não às especificidades locais. Algo novo seria eu pegar aí um conjunto de dados de Mato Grosso. E a partir desse conjunto de dados, eu produzir uma nova macroeconomia. Ou uma adaptação da teoria keynesiana, né? Algo do tipo, tá? E a comunicação científica? A comunicação científica, ela pode ser oral, né? E essas apresentações orais, elas se dão em eventos científicos, né? Então, por exemplo, você tem aí quem já foi ou quem vai ser ou quem é, né? Membro de algum projeto de instituição científica. Acho que semestralmente ou anualmente, eu não me recordo, mas todo ano... Deve ser anualmente. A UFMT organiza uma semana de licença científica que todos os VIPs, VIPs, etc. Todos participam. E vocês vão lá com um banner bonitinho aqui ao lado do banner. E ali vocês vão explicar o seu trabalho para quem tiver interesse. Tá bom? Mas existem outros tipos, existem congressos, seminários, encontros, né? Como é o Economat, o Enecomat, né? Também. E em todos eles, você tem algumas formas de apresentação oral do seu trabalho. Então, você pode ter aqui a comunicação oral mesmo. E como que essa comunicação oral ocorre? Geralmente, você submete um trabalho, né? Submete um resumo ou um artigo, depende do evento que você vai. E se esse artigo ou resumo for aceito, quando chegar a data do evento, você vai lá. E aí, vai ter uma sala lá com um papelzinho escrito na frente, lá. Grupo 1, né? E aí, nesse grupo 1, vai estar o título do trabalho, o título da área. Por exemplo, macroeconomia verde. Se o seu trabalho é macroeconomia verde, você vai entrar, vai esperar a sua vez, vai apresentar o seu trabalho. Como se estivesse apresentando o seminário aí no curso de economia, vai lá na frente da sala, vai abrir o slide, vai explicar o seu trabalho ali. E vai ter ali 5, 6 minutos para dúvidas. Tanto do responsável pelo grupo, que vai estar ali na sala, né? Guiando todos os trabalhos, né? Instruindo todos os trabalhos, como também de quem está te ouvindo. Outra forma é a apresentação de banner, como eu já disse. Então, também tem isso. Mesmo seminários e eventos que tem um grupo de trabalho, também tem a apresentação de banner. A apresentação de banner, basicamente, é separado um lugar, um local, geralmente um local aberto. Eles te dão um cavalete, você chega lá com um banner impresso, um banner grande, né? Coloca lá no cavalete. E ali você tem que explicar o... Aliás, você tem que estar disponível, né? Para quem passar e ler o seu trabalho, se tiver interesse em tirar uma dúvida, alguma coisa, você pode tirar essa dúvida, tá? Então, são essas duas formas, né? De apresentação oral. Essas apresentações orais, geralmente, elas... Como eu disse, elas são selecionadas. As pessoas que vão fazer essa apresentação são selecionadas por meio da submissão dos seus trabalhos. Ou resumo, ou um artigo científico, né? E, geralmente, esses resumos, ou artigos científicos, ou ambos, acabam conformando um livro, um livro grande, né? De tudo aquilo que foi publicado, tudo aquilo que foi discutido no congresso, ou no seminário, no evento científico. E nós chamamos esse livro de anais. Então, os anais são documentos que condensam todo o conteúdo produzido durante o evento. Então, eu tenho, por exemplo, se vocês olharem no meu currículo lá, vocês vão ver lá que eu tenho lá publicações de anais de evento. Então, tem artigo publicado, tem resumo publicado, e assim por diante, tá? Como é feita a seleção, né? Então, como eu disse, de forma geral, os organizadores do evento, eles disponibilizam um prazo, né? Para que os autores enviem o resumo ou o artigo publicado, são formadas bancas. O que são bancas? São professores, né? Geralmente, ou especialistas da área, mestres, autores. Vão receber esse artigo e esse resumo, vão ler, né? E vão dizer se eles estão aptos, se esses resumos e artigos estão aptos ou não a serem apresentados nesse evento específico, tá? Geralmente, esses avaliadores, essa banca, elas são especialistas naquela sub-área específica. Então, se é macroeconomia verde, eles vão ser especialistas em macroeconomia verde. E tem ali o conhecimento mínimo para poder avaliar o seu trabalho, para poder dizer se é aceitável ou não, né? Um ponto interessante é que, geralmente, não é sempre, mas geralmente, esses trabalhos que são enviados para os congressos, os seminários, eles são enviados porque eles ainda estão em fase de elaboração, estão em estágio final, mas ainda não, a pesquisa ainda não foi concluída. O que o pesquisador, geralmente, ele quer é ouvir o feedback, né? Então, é uma sacada. Antes de você mandar para uma revista lá, muito boa, né? Você primeiro vai para o seminário, apresenta ali sua pesquisa de forma insuficiente, com cuidado para ninguém roubar sua ideia também, porque você não publicou, não está registrado, que é sua. Você dialoga ali com os especialistas da área e vai ouvir os feedbacks dos especialistas da área, né? E para você corrigir esse trabalho, se for possível, melhorar ali a forma de redação, de explicação de determinada área, determinada setora ali, da sessão do seu artigo, para depois, aí sim, enviar para uma revista, de fato, acadêmica, né? E muitas vezes é por isso que se solicita, né? Um resumo e não um artigo por completo, né? Porque já se sabe disso, né? Que o pesquisador, ele pode não ter concluído a sua pesquisa. E os artigos científicos? O que são, né? Isso que todo mundo fala. Primeiro semestre, já estamos cobrando artigos científicos, né? Meu sonho era cobrar agora para a metodologia, mas infelizmente ainda não acho que seria aproveitável. Vocês estão no terceiro semestre, não viram macro 1 ainda, estão em micro 2, em estatística, econometria, não, melhor não, né? Mas outras pessoas vão pedir ainda mais para frente. Mas enfim, o que é esse bicho-papão, né? Então, os artigos científicos, eles são manuscritos, né? Ou seja, são textos relativos às pesquisas que vocês realizaram, né? Então, você realizou uma pesquisa, depois de realizar a pesquisa, é que você vai sentar na frente do computador e vai digitar o seu trabalho, né? E esses artigos, esses trabalhos, esses manuscritos, são publicados em periódicos científicos. Como que é feita essa seleção? Você terminou o seu trabalho, você vai entrar no site da revista, vai ver toda a formatação dela ali, como ela quer que você revise, quais são as seções, como que é para submeter, geralmente é pelo site mesmo, tá? Pelo site mesmo, você submete lá um arquivo de docx, né? Do Word. E ali, pode ser que eles exijam ali um comprovante para dizer que o trabalho de fato é seu, os outros autores e os coautores autorizam a publicação, pode pedir as imagens separadas com uma alta definição e assim por diante. Mas, na prática, você que submete. Você procura uma revista que se enquadra na sua pesquisa e remete seu trabalho para lá. O editor vai receber, o editor é o responsável pela revista, ele vai receber o seu trabalho, vai fazer uma primeira leitura para saber, primeiro, se o seu artigo, ele está seguindo todas as regras da revista. Segundo, se o assunto e a conclusão que você chegou são relevantes ou não para a sua revista, porque o que toda revista quer é citação, então eles querem um trabalho relevante. Se passou nesse crivo, o editor vai mandar para dois avaliadores, que são os pareceristas ad hoc, né? Que são pareceristas ad hoc? São pareceristas escolhidos para isso, né? São escolhidos para avaliar o seu trabalho, de novo, são pessoas, professores, pesquisadores da sua área, da área do seu trabalho. E esses pareceristas vão dizer se o seu trabalho está apto ou não a ser publicado, vão pedir alterações, correções, e aí que está o resultado, tá bom? Quem são esses pareceristas? São profissionais da área, como eu disse, que têm, portanto, competência para se avaliar, avaliar o seu trabalho. Resultados possíveis, eles podem rejeitar o seu trabalho de uma vez, olha, não serve para nada, né? Tenta de novo em outro lugar, melhora aí, e vão te dizer o porquê que o seu trabalho foi rejeitado. Pode-se também ter a seguinte resposta, olha, o seu trabalho foi aceito, mas eu exijo, né, os avaliadores exigem, portanto, o editor também, que você corrija o seu trabalho aqui, aqui e assim por diante. Pode ser aceito, como o seu trabalho está perfeito, não tem nenhuma correção, está aceito. E pode ser o seguinte, revisar o seu trabalho, né, então você vai receber o seu artigo novamente, você vai revisar, realizar todas as alterações solicitadas pelos pareceristas, e vai reenviar esse trabalho para a revista, para começar um novo processo de submissão, tá? Em boas revistas, esse processo aí, do início até você chegar no resultado, vai de 90 a 120 dias. em revistas ruins, isso aí você esquece, não, eu tenho artigo que demorou um ano e ainda pediram aceite com revisões, né, então até eu terminar a correção e enviar, vai mais 60 dias, e eles corrigirem, né. Então é um processo demorado, né, então, enfim. Tá? E o processo de avaliação, né, como que se dá? Geralmente, as revistas, elas, como eu disse, elas expõem pareceristas, né, que é o sistema que nós chamamos de peer review, né, os avaliadores da área dão parecer, né, mas, muitas vezes, eles solicitam as mudanças no artigo, e nós também temos a revisão duplo-cego, que é, eu não sei, eu que estou submetendo o artigo, não sei quem são os pareceristas, e os pareceristas não sabem quem são os autores, né, então, em função disso, é que se tem aí uma tentativa, pelo menos, de garantir uma não pessoalidade na correção, ok? Porque se eu souber quem é que enviou o artigo, eu posso prejudicá-lo, se for um desafeto meu, ou eu posso ajudá-lo, né, muitas vezes o artigo não está muito bom, mas eu aceito, principalmente porque ele é um amigo, uma pessoa que eu quero agradar. Então, para evitar isso, é que nós temos o que nós chamamos de revisão do pulo-cego, do pulo-amente-cego. E essas revistas? Quais revistas são essas? São periódicos, administrados por instituições de ensino e de pesquisa, além de outras associações científicas, A Sober, por exemplo, é uma associação científica e que publica a revista brasileira de sociologia e economia e administração rural. Uma das maiores nessa área. Muitas pessoas da nossa faculdade gostam muito dessa revista, por exemplo. Só para você dar um exemplo brasileiro. Um ponto interessante é que, ao contrário das revistas de opinião, tipo Isto É da Vida, veja, aqui, ó, as revistas acadêmicas, elas acabam, em conjunto com os autores do artigo, assumindo a responsabilidade pelo que está escrito ali. Por isso que o processo de avaliação é bem complexo e demorado. Tipos de artigos que existem? Nós temos o artigo teórico, que apresentem argumentos favoráveis ou contrários a uma determinada opinião. Inicialmente, enfoca-se o dado argumento e depois os fatos que possam prová-lo ou refutá-lo, no desenrolar da argumentação, levam a uma tomada de posição. Então, você tem lá, por exemplo, nas questões climáticas, é um bom tema, questões climáticas, aquecimento global. Tem uma corrente na ciência que diz que o homem, por ação antrópica, obviamente, ele causa um aquecimento do planeta, né? Via lá a emissão de gases de efeito estufa e assim por diante. Entretanto, existe uma outra corrente tão boa quanto que diz que não, o homem não é capaz de provocar um momento no clima, né? Na temperatura do planeta, simplesmente porque esse clima vai variar de forma cíclica e depende de outros fatores, né? Enfim, eu vou entrar nos medos. Mas existe duas correntes, o que eu quero dizer. Existem duas correntes e você pode escrever um artigo, debatendo entre elas, mas com a finalidade de dizer aquela que, para você, é a mais coerente, né? Então, seria um artigo de argumento teórico, tá? Você pode também ter um artigo de análise, né? Que geralmente os economistas fazem um artigo de análise, né? Quer dizer, você tem ali argumentos favoráveis e contrários à mesma opinião. Inicialmente, você enfoca um dado argumento e depois os fatos que possam prová-lo, né? Ou refutá-lo. Desenrolar da argumentação leva a uma tomada de posição. Então, você pega um determinado argumento, teoria, enfim, que você quer analisar, aplica ali uma informação, uma metodologia já mais matemática, né? Econométrica, para dizer se aquilo ali é verdade ou não. E no final, você tem um resultado bonitinho, numérico ali, quantitativo, tá? Classificatório é quando você quer simplesmente classificar aspectos de determinado fenômeno, né? Então, por exemplo, crise econômica de 2008. Quais foram os aspectos principais aqui, gente? Os principais efeitos da crise sobre a sociedade. Então, você vai classificar a crise de acordo com esses efeitos, tá? E, para finalizar, a nossa querida comunidade acadêmica. O que nós estamos chamando de comunidade acadêmica? Centros de pesquisa, universidades, institutos, revistas, plataformas de dados, revistas, de novo, pesquisadores e professores. Então, veja que todos esses elementos, essas instituições, esses agentes ou atores fazem parte do que nós chamamos de comunidade científica. Existem duas principais utilidades da comunidade científica. A primeira é validar o seu próprio trabalho, quem está publicando, a revista, a instituição, enfim, o próprio pesquisador. Ele quer validar o seu próprio trabalho e também ele valida outros trabalhos científicos. Como que ele valida o seu? À medida que ele submete o seu trabalho à comunidade e a comunidade dá o feedback de retorno. Como que ele avalia os trabalhos dos outros cientistas? À medida que ele também faz parte da comunidade acadêmica, comunidade científica. E, por isso, ele recebe trabalho de outros autores para avaliar. Seja a avaliação mesmo como parecerista ou seja ele abrindo a revista e lendo um artigo. E um segundo ponto, uma segunda utilidade, seria pesquisa e publicação. Lendo um ano de trabalho. Porque, veja, se eu estou 2, 3 anos realizando uma pesquisa, eu quero publicar, eu quero que as pessoas leiam e citem o meu trabalho. Então, por meio dessa própria comunidade acadêmica que eu vou fazer isso. E, por outro lado, quando eu tiver que fazer minha revisão de literatura para escrever meu referencial teórico e dizer qual é a base científica teórica da minha pesquisa, eu vou fazer isso pesquisando exatamente nessa comunidade acadêmica, nas revistas, nas instituições, buscando dados e assim por diante. Interessante é que existe uma base, uma comunidade acadêmica científica de base geral que contempla toda a ciência de todas as áreas, física, química, agronomia, sociologia, todo mundo. Mas também existe uma comunidade acadêmica específica para a tua área. E, em alguns casos, até para as sub-áreas. Então, por exemplo, tem a grande comunidade acadêmica científica, mas também tem a comunidade acadêmica científica dos economistas, da área da economia. E dentro da economia você tem macroeconomia, microeconomia, economia do meio ambiente, economia ecológica. Então, você vai ter aí sub-áreas e comunidades que estão pertencentes, cada vez mais estratificadas nessas sub-áreas. Tá bom? Então, veja, os principais pesquisadores, centros, revistas, livros, é deles que nós devemos procurar conhecer e ler mais, né? Participar dos seus eventos, porque todos eles estarão nessa comunidade. Então, uma primeira coisa que vocês vão ver nas aulas para frente, como selecionar artigos bons para ler. Uma das primeiras características que você tem que olhar é a quantidade de citações que ele fez, porque os bons trabalhos vão ser bem citados. Então, e aí eu vou tentar mostrar para vocês como eu faço para selecionar esses artigos mais citados. Tá bom? E aí, o que acontece? Todo trabalho científico, como nós vamos ver aqui, ele precisa estar sempre alinhado, sempre buscando avançar ali, estar em contato com a fronteira do conhecimento científico. O que é essa fronteira? É o estado de maior conhecimento da sua área. Então, hoje, o que se debate em economia? O que se debate em macroeconomia? O que está se discutindo em economia ambiental, por exemplo? Hoje, nós estamos tentando aliar, por exemplo, uma das fronteiras, aliar macroeconomia com o meio ambiente. Como isso? Várias formas, mas uma delas é via contabilidade social. Criar indicadores que me permitam quantificar a riqueza que o país tem, a riqueza natural que o país tem, e relacionar isso com os fluxos econômicos. Então, à medida que o PIB cresce, o PIB é um fluxo, o PIB cresce, significa que as atividades econômicas estão crescendo, e quanto que isso impacta nos recursos naturais. Então, é uma fronteira. Quem consegue desenvolver, ou quem conseguir desenvolver qualquer variável nesse sentido, que seja facilmente aplicado, tem muita citação. Então, nós precisamos andar sempre nessa fronteira do conhecimento. E, pegando esses artigos mais citados, com certeza nós estaremos nesses artigos com maior acurácia no que tange à inovação científica. Então, você tem que estar sintonizado com essas grandes redes, o seu network tem que ser interessante, tem que saber quais são as principais revistas da sua área, quem são os principais autores. Assistir a isso, você pegar uma palestra com eles, seminários, e assim por diante. Sempre conectado com aquilo que vem sendo, como vem avançando a ciência. Tá bom? Isso é o que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vai lá no fórum, mais abaixo da nossa aula. Deixa seu comentário, pergunta, que eu vou, com muito prazer, responder para vocês. E você sabe que eu gosto de vocês, participem. Infelizmente, não temos como participar presencialmente. E vocês mesmos preferiram que as aulas continuassem sendo gravadas. Então, naquele questionáriozinho lá, a vitória foi essa. Vocês preferiram estar gravadas, então eu vou continuar gravando. Então, como nós não temos essa interação ao vivo, que é isso que eu estou querendo dizer, eu preciso que vocês interajam comigo por meio dos fóruns, do chat, enfim. Tá bom? Então, é isso. Esse aí que vocês estão vendo é o nosso... Os vídeos que eu usei, né? Os materiais que eu usei para todos nessa aula. Leiam. Vejam também o material complementar, que eu vou deixando ao longo dos dias. E tirem suas dúvidas. Ok? Abraço. Até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula.